Hoje é o dia de receber o seu milagre. No livro de João, capítulo 20, versículos 29 a 31, diz Então Jesus lhe disse Por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Existe alguma razão em sua vida que, por mais que você tenha buscado resolvê-la, ela continua sem solução? Ainda há alguma área em que você precisa ser curado? Não importa se o problema está na sua saúde física, emocional ou espiritual. Também não importa que o que vai mal é o seu casamento, suas finanças ou até mesmo a sua fé. Tudo isso pode mudar se você tomar uma simples atitude. Tocar em Jesus Veja o que a palavra de Deus diz Mateus 9, versículos 20 a 22 Uma mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto Pois dizia a si mesma Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada Voltando-se, Jesus a viu e disse Ânimo, filha, a sua fé te curou E desde aquele instante, a mulher ficou sarada A Bíblia mostra Que mesmo gastando todo o seu dinheiro em tratamentos e remédios Uma mulher continuava sofrendo com uma hemorragia grave Que mais parecia uma menstruação que não cessava Além de estar com a sua saúde em risco A situação dela era ainda pior Porque a cultura dos judeus dizia Que a mulher naquelas condições Era considerada impura Ou seja, ela realmente estava sofrendo muito E quando já havia perdido toda a sua esperança Aquela mulher ficou sabendo que Jesus passaria próximo ao lugar onde ela estava Ela sabia quem era Cristo E que ele era capaz de realizar milagres incríveis A mulher então Esperou o mestre passar E mesmo diante de uma grande multidão que o cercava Ela conseguiu tocar na borda do seu manto E imediatamente foi curada Daquela terrível doença Que já durava 12 anos Esta passagem nos revela Duas lições importantes A primeira É que a cura daquela mulher Não aconteceu porque ela simplesmente Tocou nas vestes de Jesus Como se aquele manto tivesse Algum poder especial O que trouxe a cura Foi a fé que ela tinha No poder do homem Que usava aquelas vestes Aquele milagre aconteceu porque a mulher Reconheceu que era incapaz De resolver o seu problema Sozinha E precisava do Senhor Para mudar a sua vida Foi por isso que Cristo lhe disse Filha A sua fé te curou Vá em paz E a segunda lição Que aprendemos com essa história É que Mais do que ser curada A atitude de fé Daquela mulher Se tornou Um instrumento de Deus Para que outras pessoas Conhecessem O amor E o poder do Senhor Veja como foi Em Lucas 8 Versículos 45 a 47 Jesus perguntou Quem tocou em mim? Como todos negaram Pedro disse Mestre A multidão se aglomera E te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei Que de mim Saiu poder Então a mulher Vendo Que não conseguiria Passar Despercebida Veio tremendo E prostrou-se A seus pés Na presença De todo o povo Contou Porque tinha Tocado nele E como Fora instantaneamente Curada Mesmo Sem querer O testemunho Dela Revelou Quem era O filho De Deus Para toda Aquela Multidão Quando Jesus Perguntou Quem havia O tocado Ele queria Que as pessoas Soubessem Daquela cura E também Acreditassem Nele Da mesma forma Meu irmão E minha irmã Se você Precisa de cura Seja física Emocional Ou espiritual Creia que Jesus É o mesmo Que curou Aquela mulher Do fluxo De sangue Hoje Ele está Vivo Pois Ressuscitou E você Pode Tocá-lo Através Das suas Orações Suas lágrimas Seu louvor E sua Adoração Creia Que ele Pode te Curar E te Dar uma Nova Vida Mesmo Quando Parecer Que tudo Está Contra Você E quando Você Receber O milagre Não Deixe De anunciar As pessoas O que Cristo Fez Por Você Saiba Que o Seu Testemunho É uma Arma Poderosa Para Que as Pessoas Tenham Um Encontro Com Deus E sejam Libertas Do Pecado E Das Garras De Satanás Mais Do Que ser Curado Você Também Pode Ser Usado Pelo Senhor Para Oferecer Cura No Meado Do Ano De 2017 Passei Por Um Deserto Muito Pesado Falei Isso Várias Vezes Em Algumas Mensagens Perdi Meu Emprego Onde Eu Ganhava Aproximadamente Dez Salários Mínimos Descobri Um Adutério Da Minha Esposa E Uma Das Minhas Quatro Filhas Tentou O Suicídio Tudo 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 Em Dez Dias Caso Você Ainda Não Assistiu Meu Testemunho Clique No Link Na Descrição Desse Vídeo Foram Praticamente Dois Anos De Muita Dificuldade Muito Choro Muitas Incertezas E Muitas Humilhações Mas Apesar Da Péssima Circunstância Que Eu Estava Vivendo Pela Fé Acreditava Nas Promessas De Deus Acreditava Na Mudança Acreditava No Tempo De Deus No Deserto Entendi Quem Eu Era Em Cristo Jesus O Senhor Mudou A Minha Vida Radicalmente Paguei Um Alto Preço Mas Valeu Muito A Pena Meu Testemunho Hoje Alcança Milhares De Pessoas E Vem Tocando Muitos Corações Através Da Minha História De Superação Outras Vidas Estão Sendo Resgatadas Profetizo Agora Meu Irmão E Irmã Que Em Sua Vida Será Da Mesma Forma Você Será Um Testemunho Vivo Que Tocará Nesta Geração De Forma Profunda Deus Virá O Seu Encontro E Mudará Sua História Todo Mal Que O Mal Em Sua Vida Ele Transformará Em Bem Mas Você Precisa Acreditar Nisso Aproveite Esse período De deserto Para amadurecer Conhecer Mais profundamente As escrituras Criar intimidade Com o pai Prepare-se Para receber O melhor De Deus Em sua vida Creia no que Está escrito Na palavra De Deus Descubra Qual a sua Identidade E quem Você É Em Cristo Você Pode Ter Certeza Que Se Estiver Disposto E Tomar Uma Decisão De Mudança Sua Vida Nunca Mais Será A Mesma Muitas Mas Muitas Pessoas Serão Impactadas Com Seu Testemunho Eu Creio Muito Nisso E Você Crê Ore Comigo Assim Senhor Amado Neste Dia Nos Colocamos Na tua Santa Presença Para Tocar Em Suas Vestes Pois Precisamos Receber A cura Em Nossa Vida Tocamos Em ti Para Que o Senhor Nos Livre De Todo Mal De Toda Doença Da Depressão Dos Problemas Em Nossas Famílias E Nas Nossas Finanças Libere Pai O teu Poder Sobre A Nossa Vida Porque Não Somos Nada Sem Ti Tenha Misericórdia De Nós E Coloque Um Ponto Final Nessa Tempestade Que Insiste Em Permanecer Em Nossa Vida Pois Estamos Cansados De Tanto Sofrer Com Esse Mal Faça Um Milagre Em Cada Um De Nós Meu Pai Para Que O Nosso Testemunho De Fé Motive Outras Almas A Confiarem E Se Entregarem Completamente A Ti Obrigado Por Seu Zelo E Amor Obrigado Por Estar Sempre Conosco Em Todos Os Momentos Obrigado Pai Toca No Senhor E Transforme As Nossas Vidas Para Que Sejamos Testemunhas Vivas Da Sua Glória Nesta Terra Assim Nós Oramos Em Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Se Você Gostou Desta Mensagem Compartilhe Para Edificar Mais Vidas Caso Queira Adquirir O Meu Livro Terra Prometida 21 Lições Que Me Ajudaram A Vencer O Deserto O Link Está Na Descrição Desse Vídeo Aproveite A Promoção Por Tempo Limitado Te Amo Em Cristo Jesus